Não sei se pra você fui passatempo Mas confesso que só penso no feitiço desse amor Não posso mais fingir que eu não ligo Tô grudado no seu visgo, virou vício seu sabor Não é só brincadeira do desejo Sinto a falta do seu beijo, vou seguir meu coração Me atenda se eu bater na sua porta Pra escrever por linhas tortas nossa história de paixão Duvido que você vá me dizer Que as nossas noites de carinho foram só desilusão E o brilho tão bonito dos seus olhos Não valeu como remédio pra curar a solidão Preciso controlar meus sentimentos Entender que esse momento está difícil pra nós dois Me dizem que ainda morres de saudade Mas no fundo nem Deus sabe, eu vou ficando pra depois Diz quem ainda me ama de verdade E que não esqueceu o nosso amor Será que é namoro ou amizade? Fala alguma coisa, por favor Não dá mais pra ficar pela metade Sofrendo pra ver você voltar É você quem tem que achar um jeito Arrancar as grades do seu peito Arrancar as grades do seu peito E deixar o meu amor entrar Diz quem ainda me ama de verdade E que não esqueceu o nosso amor Será que é namoro ou amizade? Será que é namoro ou amizade? Fala alguma coisa, por favor Não dá mais pra ficar pela metade Sofrendo pra ver você voltar É você quem tem que achar um jeito Arrancar as grades do seu peito E deixar o meu amor Diz quem ainda me ama de verdade E que não esqueceu o nosso amor Será que é namoro ou amizade? Fala alguma coisa, por favor Não dá mais pra ficar pela metade Sofrendo pra ver você voltar É você quem tem que achar um jeito 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 É você quem tem que achar um jeito